Você tem um que, que eu não sei dizer, só sei que você me fez gamar. Se foi o teu cheiro ou o seu meigo olhar, sua boca gostosa, tuas mãos a careciar. O meu corpo, minha pele, o jeito com a voz que me pede, nada me faz dizer não, eu dou. Meu amor, sabor de quero mais, o prazer ao nosso ego a paz, ter você pra ser. Uma sede contida, um sol de amor, um mar de carinho, meu amor, sabor de quero mais, o prazer ao nosso ego a paz, Ter você pra ser, uma sede contida, um sol de amor, um mar de carinho. Você tem um que, que eu não sei dizer, só sei que você me fez gamar. Se foi o teu cheiro ou o seu meigo olhar, sua boca gostosa, suas mãos a careciar. O meu corpo, minha pele, o jeito com a voz que me pede, nada me faz dizer não, eu dou. Meu amor, sabor de quero mais, o prazer ao nosso ego a paz, ter você pra ser. Uma sede contida, um sol de amor, um mar de carinho, meu amor, sabor de quero mais, o prazer ao nosso ego a paz, Eu vou ser pra ser, uma sede contida, um sol de amor, um mar de carinho, meu amor, sabor de quero mais, o prazer ao nosso ego a paz, Deixa eu cantar um pagode contigo aí, ô Miguel Nelson. Faça o ful agora, urso. Não fique assim, não fique assim, que você fica feia, vai dar renguiço, vai dar rebuliço, pode desacadir. Não fique assim, não fique assim, não fique assim, que você fica feia, vai dar renguiço, vai dar rebuliço, pode dar cadeia. Deixa de onda, deixa de onda, meu bem, diz pra que tanto ciúme, sabe que eu sou partideiro e cantar no terreiro é o meu costume. Deixa de onda, meu bem, pode causar um conflito, olha aqui que eu enhei, quando está tudo bem, vai ficar esquisito. Cante um samba pra mim, um samba bom de verdade, para com essa loucura, o que a gente procura é a felicidade. Cante um samba pra mim, um samba bom de verdade, para com essa loucura, o que a gente procura é a felicidade. Não fique assim, não fique assim, que você fica feia, vai dar renguiço, vai dar rebuliço, pode dar cadeia. Deixa de onda, meu bem, chega de papo curado, você sabe muito bem que no samba eu cresci sempre bem respeitado. Deixa de onda, meu bem, pra que negar teu carinho, o samba mal começou, ainda nem esquentou, não me deixe sozinho. Cante um samba pra mim, desses que não se faz mais, e vamos voltar pra casa, mandar nossa brasa e viver em paz. Cante um samba pra mim, desses que não se faz mais, e vamos voltar pra casa, mandar nossa brasa e viver em paz. Cante um samba pra mim, desses que não se faz mais, e vamos voltar pra casa, mandar nossa brasa e viver em paz. Cante um samba pra mim, desse que não se faz mais, e vamos voltar pra casa, mandar nossa brasa e viver em paz. Cante um samba pra mim, desse que não se faz mais, e vamos voltar pra casa, mandar nossa brasa e viver em paz. Cante um samba pra mim, desse que não se faz mais, e vamos voltar pra casa, mandar nossa brasa e viver em paz. Cante um samba pra mim, desse que não se faz mais, e vamos voltar pra casa, mandar nossa brasa e viver em paz. Cante um samba pra mim, desse que não se faz mais, e vamos voltar pra casa, mandar nossa brasa e viver em paz. Pobre de quem não entendeu Acima de Deus, só Deus Pobre de quem não entendeu Acima de Deus, só Deus Pobres daqueles que pensam Ser Deus entre fiéis Vivem pregando a fé a troco de réis Ninguém no mundo é perfeito Eu também sou pecador Não escondendo a defeito De quem não se encontrou Pobre de quem não entendeu Acima de Deus, só Deus Pobre de quem não entendeu Acima de Deus, só Deus Sei conhecer o sistema Sei que minha tradição Vou dizer que valeu a pena ser um bom cristão Basta de tanta blasfêmia O uso do Pai, Criador Deus só se encontra presente Onde existe amor Pobre de quem não entendeu Pobre de quem não entendeu Acima de Deus, só Deus Pobre de quem não entendeu Acima de Deus, só Deus Pobre de quem não entendeu Acima de Deus, só Deus Pobre de quem não entendeu Acima de Deus, só Deus Pobre de quem Pobre de quem não entendeu Acima de Deus, só Deus Pobre de quem não entendeu Acima de Deus, só Deus Pobre de quem não entendeu Acima de Deus, só Deus Eu fiz primeira comunhão Com miosta consagrada E a missa de domino Acima de Deus, só Deus Eu estou cuidando Pobre de quem não entendeu Coronel doido Coronel doido Invernizou povoado Mas chegou inocente no tronco Pra saber quem roubou o seu gado Coronel doido Coronel doido Invernizou povoado Mas chegou inocente no tronco Pra saber quem roubou o seu gado Tem que irir esse coronel Tem que irir esse coronel Qual é? A banda não toca desse jeito O campo é No teu ombro as estrelas chamadas Tô seguidas com tanta madrugada Toupadas do azul do meu céu Lá da concha nesse teu chapéu No teu peito espera tiraria Nem o avião lá do norte Abusou tanto da sorte Apesar da quebiologia Coronel doido Coronel doido Invernizou povoado Castigou inocente no tronco Pra saber quem roubou o seu gado Coronel doido Coronel doido Invernizou povoado O castigou inocente no tronco Pra saber quem roubou o seu gado Tem que irir esse coronel Tem que irir esse coronel Qual é? A banda não toca desse jeito Tão cruel No teu ombro as estrelas chamadas Tô seguidas com tanta mancada Roupadas do azul do meu céu Roupadas do azul do meu céu Nada consta nesse teu chapéu No teu peito espera tiraria Nem o avião lá do norte Abusou tanto da sorte Apesar da quebiologia Coronel doido Coronel doido Invernizou povoado Castigou inocente no tronco Pra saber quem roubou o seu gado Coronel doido Coronel doido Invernizou povoado Castigou inocente no tronco Pra saber quem roubou o seu gado Coronel doido Coronel doido Invernizou povoado Castigou inocente no tronco Pra saber quem roubou o seu gado Coronel doido Coronel doido Coronel doido Invernizou povoado Castigou inocente no tronco Que histoire quem roubou o seu gado Outra decepção Prefiro à morte Amarga traição Foram seus dotes Seu jogo errado Calzou-me alto preço Fez meu carinho esquecer Seu endereço Deus, como me dediquei Deus, tudo que manda além Fui leal Viu bem Do seu mal Quanto me enganei Vem Pedindo pra voltar Não Já tenho outra em seu lugar Fui desdente Ganhei como paga E foi mais além A herança que você deixou Sequela Não tem esse que não te amou Na favela É melhor seguir A sua vida não vou mais Te dar guarida Já era Outra decepção Prefiro à morte Amarga traição Foram seus dotes Seu jogo errado Seu jogo errado Causou-me alto preço Fez meu carinho esquecer Seu endereço Deus, como me dediquei E fiz Tudo que manda além Fui leal E o bem do seu mal Tanto me enganei Nem Pedindo pra voltar Não Já tenho outra em seu lugar Pois deixei E ganhei como paga E foi mais além A herança que você deixou Se aquela Não tem esse que não te amou Na favela É melhor seguir Na sua vida Não vou mais te dar guarida Já era A herança que você deixou Se aquela Não tem esse que não te amou Na favela É melhor seguir A sua vida Não vou mais te dar guarida Já era Já era Já era Bom DJ Sem ela a tristeza vem Me sinto um joão de ninguém Preciso me curar Bom DJ Dançando sempre consegui Toca um pancadão pra mim Demorou para abalar Cheio de carinho Cheio de carinho No baile O meu charme é maior Pra caço Feito bobo no salão Lá enquanto eu passo Quando estou com ela Arrasando a passarela Somos triunfantes Espanhando emoção Somos fãs constantes Bom DJ Sem ela a tristeza vem Me sinto um joão de ninguém Preciso me curar Bom DJ Dançando sempre consegui Toca um pancadão pra mim Demorou para abalar Cheio de carinho no baile O meu charme é maior Pra caço Feito bobo no salão Lá enquanto eu passo Quando estou com ela Arrasando a passarela Somos triunfantes Espanhando emoção Somos fãs constantes É bem Resgatar minha bonança DJ Em você tenho esperança Viver Sem o pai que me faz tão contente É o mesmo que dançar Na saudade pra sempre Viver Viver Sem o pai que me faz tão contente É o mesmo que dançar Na saudade pra sempre Bom DJ Bom DJ Sem ela a tristeza vem Me sinto um joão de ninguém Preciso me curar Bom DJ Dançando sempre consegui Toca um pacadão pra mim Demorou para abalar Seja um carinho no baile No meu charme é maior Pra caço Feito bobo no salão Não enquanto passo Não enquanto passo Quando estou com ela Arrasando a passarela Somos triunfantes Espanhando emoção Somos fãs constantes É lei Resgatar minha bonança DJ Em você tenho esperança Viver Sem o pai que me faz tão contente É o mesmo que dançar Na saudade pra sempre Viver Viver Sem o pai que me faz tão contente É o mesmo que dançar Na saudade pra sempre Viver Tem o pai que me faz tão contente Na saudade pra sempre Viver Pela bailar Tambando Pela bailar Com a gata Pela bailar Com a massa Pela bailar Pela bailar Pela bailar Pra te encontrar Para bailar Viver Tchau, tchau! A gente podia ser normal Um simples caso de amor total Mas tinha que ser assim Amor é o bem e o mal Que amar foi tão bom pra mim Que amar quase foi fatal A gente podia ser normal Um simples caso de amor total Mas tinha que ser assim Amor é o bem e o mal Que amar foi tão bom pra mim Que amar quase foi fatal Só Deus sabe o que eu chorei Por cem anos, mares transbordei Só Deus sabe o que eu chorei Por cem anos, mares transbordei Foram águas de março Foram temporais Tantas mágoas de espaço Mas doeu demais Nossa represa que roubeu O céu azul que escureceu Eu fui à nuvem que choveu Ao ver que o nosso amor morreu Fui nascer de água pura Toda natural E você foi corrente mistura De água doce e sal Com muita sede Com muita sede eu mergulhei Em cada bora e eu lidei Na tua vida Foi um rio mais parceiro A sorrisão me continuou A ilusão evaporou E o nosso amor enfim te afogou Só Deus sabe o quanto que eu chorei O oceanos mais estranhos voltei Só Deus sabe o quanto que eu chorei O oceanos mais estranhos voltei A gente podia ser normal Um simples caso de amor total Mas tinha que ser assim, amor é o bem e o mal Te amar foi tão bom pra mim, te amar quase foi fatal Só Deus sabe o quanto que eu chorei O oceanos mais estranhos voltei Só Deus sabe o quanto que eu chorei O oceanos mais estranhos voltei Só Deus sabe o quanto que eu chorei O oceanos mais estranhos voltei Só Deus sabe o quanto que eu chorei O oceanos mais estranhos voltei Só Deus sabe o quanto que eu chorei Já sei qual a razão abandonou meu barracão Mulher de malandro implora Se não fizer o seu jogo vai embora Se não fizer o seu jogo vai embora Estranhando o seu passado Estranhando o seu passado Estranhando o bom jeito de amar 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 Mulher de malandro Mulher de malandro Estranhando o seu passado 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 Estranho o seu passado Estranho o seu passado Estranho o seu passado Estranho o seu passado Esperava essa decepção masoquista De tal filosofia, desgastada Espanja a alegria Foi embora, escolha infeliz Pra outro em busca daquilo que eu não lhe fiz Foi embora, escolha infeliz Pra outro em busca daquilo que eu não lhe fiz Pra outro em busca daquilo que eu não lhe fiz Fala a boca de onde você recebou Tá falando de uma chá de vacinação Fala a boca João deixa de ser bocão Tá falando de uma chá de vacinação Fala a dor se tá mal 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 Tá dizendo que a sua vizinha não presta Fala bem de quem detesta Ainda vai levar uma tapa na testa Hoje falava os outros é sua ocupação Pensa que a vida é uma festa Fala muito se algo empresta Sei que pouco lhe resta Maneve-se e presta atenção Fala a dor se tá mal Fala a dor se tá mal Nunca se regenera Deixa sua mulher uma fera Pouca adianta, rosa ou quimera Querendo se desculpar Tudo que fora fora fera É sua, o verão, a primavera Se for joga-vera Você pode se machucar Fala a dor se tá mal 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 Fala a boca João Deixa aqui ser bocota Falando demais Tá de vacinação Fala a boca João Deixa aqui ser bocota Falando demais Tá de vacinação Fala a dor se tá mal 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 Nunca se regenera Deixa a sua mulher uma fera Por que adianta a coisa que mera Quereram se desculpar Tudo aqui para a flor e fera É assunto de verão a primavera Se for joga a vera Você pode se machucar Fala doce da mão Fala doce da mão Fala doce da mão Vou chamar meu compadre do Duvai Fala doce da mão Deixa a cara de cachaça No meio da massa pra ficar legal Fala doce da mão Fala doce da mão Fala doce da mão Fala doce da mão Tudo dou batizando Faguzou a ceia de Natal Fala doce da mão Fala doce da mão Fala doce da mão Fala doce da mão Põe a mão na consciência Sua incoerência é muito anormal Fala doce da mão 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 Põe a tomada Parou-me no escutar Junido até o carnaval Fala doce da mão 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 Oh, Deus, palavra não se dá E resposta dei Vi voltar atrás Palavra de rei Palavras que deu pena Lavo minhas mãos Repetem a mesma cena Palavras de omissão Eu sei Dizem palavras que não se escreve Que vai ao vento Uma brisa leve Blasfema com palavras Na hora da pressão Palavras se propagam Em busca do perdão Independência, morte Palavras que eu me plante Composta por coragem Corrindo o monsoante Dois idiomas, as palavras Envolve todo o universo Imortalizam o poeta Nas costas dos seus versos Quem tem o todo da palavra É o senhor da razão Faz com palavra magia De consagração As filhas da poesia Viajando na canção É com palavras que encontra Palavras de explicação Oh, Deus Palavra não se dá Em resposta dei Vi voltar atrás Palavras de rei Palavras que deu pena Lavam minhas mãos Repetem a mesma cena Palavras de omissão Pensei Dizem palavras que não se escreve Que vai ao vento Que vai ao vento Uma presa leve Blasfemam com palavras Na hora da pressão Palavras que propagam Em busca do perdão Independência, morte Palavras tão triunfante Proposta por vocais Unindo consoantes Nos idiomas As palavras Engovem todo o universo Imortalizam o poeta Nas costas dos seus versos Quem tem o todo da palavra É o senhor da razão Faz com palavras magia Consagração Nas filhas da poesia Viajando na canção É com palavras que encontra Explicação Independência, morte Palavras tão triunfantes Proposta por vocais Unindo consoantes Nos idiomas Mas as palavras Engovem todo o universo Imortalizam o poeta Mas morre nos seus versos Quem tem o dom da palavra É o senhor da razão Faz com palavras magia E consagração Nas filhas da poesia Viajando na canção É com palavras que encontra Explicação Independência ou morte Palavras tão triunfantes Proposta por vocais Unindo consoantes Se o telefone chamar Se for pra mim Deixe estar Pra não aumentar Meu penar Diz que foi engano Se ela insistir em falar Faça um favor De amigo Mesmo eu estando sem paz Diz que vou bem comigo É Ainda não me curei Os mares que ela me fez E amarga E amarga E a insensatez Ainda está doendo Deus orar Deus orai por nós Exfulço sua voz Enquanto correndo Fale quem quiser falar É É Que eu nem sei pra te amar E como sempre E como sempre Perdoar Perdoar Pro recomeço Só que dessa vez Aprendi a jogar Se ela me ferir Se ela me ferir Vai se machucar Se me der amor Também vou lhe dar Aprendi Faz o meu pranto rolar Deixando tanta sequela Viver com ela é ruim Pior se ela Só que dessa vez Aprendi a jogar Se ela me ferir Vai se machucar Se me der amor Também vou lhe dar Aprendi Faz o meu pranto rolar Pausando tanta sequela Viver com ela é ruim Pior se ela Se o telefone chamar Se for pra mim Tem que estar Pra não aumentar meu penar Diz que foi engano Diz que foi engano Se ela insistir Em falar Faça Um favor de amigo Mesmo eu estando Sem paz Diz que vou bem comigo É que ainda não me forei É que ainda não me forei !